Uau! Nesse vlog de hoje, vlog 2 dessa viagem internacional de lua de mel, 17 anos de casado, merecia uma viagem, no mínimo, uau! Eu e meu digníssimo fomos para o Havaí. No vlog 1 eu te mostrei como é que foi a nossa saga até chegarmos no Havaí. E nesse vlog de hoje eu vou te mostrar como é que foi o nosso day one, o nosso dia 1, no Havaí em especial na ilha de Onolulu. Só vou te dizer uma coisa, a gente aprontou muito nessa viagem, bora conferir o que aconteceu no dia 1. Vamos! Primeiro dia indo passear, o elevador é panorâmico, você que tem medo de altura, o que dá vertige, né? Olha aqui, chegar pertinho, né? Pra não dar reflexo. Ó, muito legal, ele é rapidinho, rapidinho! Acabou o que tem aí, né? São do Junior Souza. Respira, amor! Começando o passeio aqui com o chapéuzinho básico pra se proteger do sol. Onde nós vamos, Junior? Bem lá! Vocês conhecem esse lugar? Vamos junto! Momento aqui, ó, comprando os tickets dos passeios aqui pra Onolulu. E aí, a mulher que tava me atendendo, maravilhosa, me falou do quê? De uma brasileira! Aí eu vim conhecer... Aloha! O que é Aloha? Bom, Aloha means... É... Aloha significa... Perdão, Aloha significa seja bem-vindo, mas também significa as melhores vibes pra você. Então, assim, tudo de melhor que a gente puder desejar. Então, por isso que eles se cumprimentam dessa forma e detêm essa coisa, né? Todos os lugares centros vão falar, ah, Aloha! Porque é te desejando tudo de melhor que você puder, um bom tempo, saúde, paz, amor. Adivinha, né, família? Comprei um açaizinho básico e o Junior comprou um... Você já falou da Renata? Já falei da Renata. Vocês não estão chocados? Eu tô chocado! Tem brasileiro pra caramba aqui, meu. Ela falou que tem mais de 3.300 brasileiros. Surfistas. E olha só... O Junior é o louco do café. E eu sou o quê? A louca do açaí. Adoro! Protetor solar até na orelha, em todos os lugares. Fator mil. E vamos começar o primeiro passeio, ó. Estamos no ônibus que vai nos levar pra esse lugar aí, que eu vou te mostrar, que nem eu sei direito onde é. Mas, gente, tá um calor, que só por Deus, eu falei pro Junior que eu prefiro inverno, porque o inverno, você vai vestindo roupa, entendeu? Aí você não passa frio. O verão, você pode arrancar tudo, que você passa calor. O que você prefere? Você prefere verão ou inverno? O que você prefere? Verão. Verão. Tá derretendo e prefere verão. Verão, verão. E ela, uma brasileira que a gente conheceu aqui, que inclusive mostrei pra você, a Renata, ela falou que esse ano é esperado um dos piores, um dos mais quentes. Um dos piores é melhor. É, o verão é mais quente, que no meu caso, não vou dizer que é pior, mas tá bom. Pode não ser o melhor resultado se você ficar no verão, mas não é melhor, é pior. Vamos lá. Olha aqui o crush. Eu tô louco ou o casco da tartaruga tá escrito Maui? É o nome delas? Pior que é. Olha aqui quantas. A Kiana ali, ó, tá tomando sol. Dá pra ver? Olha aqui. Ai, que linda! Olha aqui. Ai, meu Deus, gente. Eu acho linda demais. Oi, El. Como você está? Ai, que linda. Ai, eu acho demais. Ah, família, chegou o momento que, ó, de tocar na tartaruga. A mulher disse, só dois dedinhos pode tocar na tartaruga, porque é o quê? Um bebê tartaruga. Viu? Entendeu. Gente, tô derretendo de calor. Meu Deus, olha aqui essa olheira básica de quem tá com os horários bugados. E muito legal a política deles aqui de fazer a menor quantidade de lixo possível. Mas ainda assim faz muito lixo. E deixa eu te mostrar aqui uma coisa que a gente vai comer agora. Dá uma olhadinha aqui. Delícia! Nesse pequeno sanduíche. É bem... É um sanduíche clássico aqui. Pera aí. Qual que é o nome do sanduíche aqui do lugar que a gente tá? Pink's. 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 Típico o quê? Hot dog americano. E olha que linda aqui esse leão marinho. Yeah? Olha que lindo, tomando um salzinho. Tá sentindo o meu cheiro, moço? Tô aqui. Mas é muito lindo. Olha isso. Olha a vida. Ai, que bonito. Ai, que bonito essa. Vamos deixar muitos likes pra essa focurice aqui. Isso aqui é o Havaí. Nem dá pra acreditar, gente, que eu tô aqui. Olha a cor desse mar. Meu Deus do céu. Consegue ver? Essa cor surreal. Olha isso. Lindo demais. Olha, último passeio do nosso primeiro dia, né, Ju? É. No Havaí a gente tá indo pra um luau. E como a gente tá direto do dia que a gente passou aqui no parque, tipo, a gente já tá toda encebada, entendeu? Nossa, que legal. Aqui, agora, são que horas? Cinco? Cinco e meia. Cinco e meia. Mas pra gente é meia-noite e meia. Olha a minha olheira, né? Tô acabada. Depois a gente volta de ônibus pro hotel. Tipo, uma van, um shuttle, sei lá. Eu tenho certeza que eu vou dormir no caminho. Mas, enfim, vamos ver um pouco. Será? Não acredito. Tá, será que eu vou dormir? Sim ou não? Põe aí. Se ela dormir, eu vou tirar uma foto dela dormindo e posto aqui junto. Não vou dormir, então. Ó, vamos lá pro Luau. Vou te mostrar. Olha só, vamos ganhar um sorriso. All right. Be cool, Mr. Tadam. Here we go. Tadam. Jener. One, two, three. Thank you, girl. One, two, three. Woo. Come on. Aloha. 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 Gente, essa é a Moana, só pode. Olha aqui, eu tomando a bebidinha cor-de-rosa, natural, orgânica. Gente, essas meninas atrás de mim são lindas demais. Essa daqui é a família dela, ó. Pensa uma família bonita. Aí como eu tô gravando em outro idioma, ninguém entende nada do que eu falo, eu tô achando o máximo. Aí eu tô mais soltinha do que eu fico no Brasil. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL